Tecnologia inovadora e funcional. Pedal Gel foi criado para dar mais segurança e usabilidade na hora de realizar a higienização das mãos ao aplicar álcool em gel. Basta acionar o pedal uma única vez e receber em suas mãos a aplicação ideal de gel para uma higienização completa e segura. Acesse pedalgel.com.br O foco do Atlético no mercado da bola mudou mesmo para o ataque. Depois de acertar com Keno e Marrone, o Atlético busca um centroavante e nos últimos dias vários nomes vêm sendo especulados nos bastidores do nosso maior de Minas. Alguns nomes da lista de Sampaoli já foram vazados, como é o caso do nosso argentino Lucas Prato, que até já foi procurado ou e proposta, porém os altos valores pedidos pelo River Plate inviabilizaram no momento uma volta do urso que é muito bem quisto pelos torcedores do Galo. Eduardo Vargas é outro que está na mira do Galo, porém as conversas andaram esfriando nos últimos dias e mesmo após autorizar o emissário a tratar diretamente com o Tigres, as possibilidades do negócio acontecer diminuíram bastante. Até porque Vargas é considerado uma peça importante no time do Tigres e como o time mexicano ainda não definiu a renovação de Enervalencia, que é o titular atualmente, estão segurando e pedindo um valor alto para negociar Eduardo Vargas com o Atlético. Outro nome especulado recentemente foi do argentino e ex-cruzerense Ábila, que apesar de ter bons números lá na Argentina e ser reserva, o Boca não quer liberar, o Boca não tem interesse em negociar o atleta. Outro fato que pesou contra um avanço nas tratativas foi a questão da movimentação dos torcedores nas redes sociais. Com certeza isso chegou à diretoria e não avançaram, descartaram a contratação de acordo com o repórter Cláudio Rezende da rádio Itatiaia. Enquanto os já citados Prato, Vargas e Ábila fogem do perfil dos investidores, Adolfo Geist de 21 anos e Rão Hurtado de 20 anos aparecem como excelentes opções para a camisa 9 do Galo. Adolfo Geist vem sendo titular do time do São Lourenço, tem passagens pelas seleções de base da Argentina e até já foi procurado pelo Atlético nos últimos meses, porém a proposta do Galo foi recusada e o São Lourenço pede algo na casa dos 12 milhões de dólares para liberar o jogador. Nos últimos dias, Adolfo Geist ganhou os noticiários de esporte do Atlético porque vários portais vêm noticiando o novo interesse do Atlético e após buscar com várias fontes, cheguei na apuração de que pelo menos até o dia de ontem não houve nova procura, não houve nova proposta. Porém hoje, uma grande TV argentina noticiou o interesse novamente do Atlético no jogador e diz ainda que o Galo pode fazer uma nova proposta. Pesquisando mais sobre o jogador, cheguei a um detalhe importante que pode fazer com que essa vinda de Adolfo Geist para o Atlético possa ser facilitada. O contrato do jogador, que é avaliado em 11 milhões de euros, se encerra em 30 de junho de 2021. Ou seja, a partir de dezembro, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer time e chegar de graça, tanto para times europeus, como recentemente ele foi procurado por Barcelona, Roma e também um clube da Bélgica ou também o próprio Atlético, já que São Paolo o indicou e caso São Paolo insista na contratação, a MRV e o BMG podem entrar em cena. Outro jogador que foi trago agora há pouco pela TV argentina Tics Sports foi o venezuelano já conhecido, pois foi indicado pelo Dudamel no início do ano, Ram Hurtado, de 20 anos. O jogador pertence ao Boca Juniors, é avaliado em aproximadamente 6 milhões de dólares e tem contrato até dezembro de 2023. Se eu pudesse escolher entre esses dois jogadores, com certeza eu ficaria com a opção do argentino Adolfo Geist, de 21 anos. Mas, e você? Se você pudesse escolher entre todos esses jogadores especulados, qual seria o seu camisa 9 preferido? Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você deixa um like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho, caso o queira ajudar ainda mais, você pode estar compartilhando o link do vídeo nos grupos de WhatsApp do Galo e também se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito. E se você quiser participar do sorteio exclusivo de 4 Mantos da Massa, 4 camisas oficiais do concurso que elegeu o Flávio Marque como grande vencedor, gostaria que você comentasse no vídeo que está passando no card aqui em cima, que muito em breve estarei divulgando a data do sorteio que vai acontecer ao vivo aqui no canal do YouTube. Então participe, se inscreva, deixe o seu like. A qualquer momento eu volto com mais notícias e informações do nosso Maior de Minas. Que legal, galera! Tamo junto! Tchau! Tchau!